Nessa última sexta-feira, a Netflix trouxe para nós mais uma adaptação de livro. Mas e aí, será que essa história é boa mesmo? Vale a pena assistir? E ao final do vídeo, vou abordar aqui com spoilers, explicando aqui algumas coisinhas para deixar claro o final e a gente entender se vai ter ou não uma continuação e como poderia ser isso. Olá, serejinhos, serejinhas! Tudo bom com vocês? Para quem me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, estou aqui para fazer a minha crítica, a minha resenha sem spoilers sobre o filme Através da Minha Janela. E, aliás, quantas produções com o nome Janela, não é mesmo? O que está acontecendo? Mas, enfim, este se trata de um romance teen. É um filme espanhol. Ele é baseado em uma trilogia de livros. Que fez aí um grande sucesso, então a Netflix resolveu fazer aí a produção dessa história. Eu não conhecia antes, né, essa temática do livro abordada. E aí eu me surpreendi ali com o filme. Positivamente ou não é o que vamos ver. Mas antes de eu fazer aquela sinopse comentada aqui, detalhada com vocês, por gentileza, não esquece de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Porque eu estou sempre por aqui abordando, principalmente, a temática sobre filmes e séries. E vamos conhecer a nossa protagonista, que é a Raquel, de 18 anos, que tem uma vidinha ali, basicamente, de estudar, trabalhar em uma lanchonete. Ela tem ali dois melhores amigos e ela estalqueia o seu vizinho gato. Pois é, gente. Essa linda jovem fica observando o seu vizinho pela janela. O charmoso, lindo e misterioso Ares. Ao qual ela é apaixonada, mesmo sem que eles tenham tido qualquer contato ou aproximação. Só pelo que ela vê ali, pesquisa e acompanha ali a distância da vida dele. Então ela fica ali espionando ele, né? Ela tem essa paixão aí platônica que ele não sabe. E eles têm vidas ali totalmente diferentes, né? Ela é uma garota comum, mais tímida, mais introvertida, que fica ali na dela, insegura e tal. E ele já é aquele cara com corpo atlético, super gato, que chama a atenção de todas as meninas, que é rico e todo popular. Ele é o descolado da história e ela é aquela que passa despercebida, né? Totalmente opostos. Mas a pergunta é que não quer calar. Como ela vai fazer com que ele se apaixone? Como ela vai alcançar esse objetivo dela de ser correspondida? O que ela vai fazer para conseguir chamar a sua atenção? E, principalmente, como esse amor platônico pode se tornar real? Bom, as minhas considerações sobre essa história é que eu achei um assunto envolvente, assim, me entreteu, prendeu a minha atenção. Eu achei bem leve, bem legalzinho. Aquela coisa de romance adolescente não é aquela coisa grandiosa, mas é aquela para a gente passar o tempo, para a gente ficar ali se entretendo, achando legal e achei bacana, achei um bom filme. Mas eu curti porque sou fã do gênero romance, de produções teens e etc. Então, se você, assim como eu, curte essas coisas, é uma coisa meio sessão da tarde, dos filmes de caçar na TV. Não é aquela coisa de, nossa, você ir no cinema e achar incrível. Entende a diferença? Então, para mim, é meio que isso. Acho que sim, ele merece ser bastante assistido, que vale a pena conhecer essa história. Mas, se você gosta de romance, se você tem em vista que ele não é uma coisa grandiosa, que se aprofunda, que traz nossa emocionante, comovente, blá, blá, blá. Não. Ele é super bacana, mas a gente tem que lembrar que é um romance adolescente. Então, se você gosta dessa temática, acredito que você vai curtir assim como eu. Caso contrário, talvez você ache bem bobo, veja ali mil defeitos, porque você não vai entrar no clima do negócio. Algo bastante importante a se dizer sobre essa produção é que ela tem cenas calhentas, me entende? Ela tem ali várias cenas quentes. Então, não vai assistir com seus pais, não vai assistir no meio da sala, tá entendendo? É uma produção ali para maior de 18, talvez maior de 16. Por que não? Mas, nada além disso, atenção à classificação indicativa. E você aí, por gentileza, já deixou a sua curtida aqui no vídeo, já se inscreveu nesse canal, se não, já faça isso agora. E a partir de agora, falarei com spoilers sobre uma possível continuação aí, questões de livro e etc. E também o resumão aí da parte final. Bom, galera, a gente percebe que tanto a Raquel quanto o Ares, eles têm visões de mundo completamente diferentes, principalmente por questão de criação. Quando ele era criança, o pai dele ensinou que meio que o amor não existe, né? Que dentro de um relacionamento, quando você se apaixonar pela pessoa, com o passar do tempo você perde isso, e tem traições, e que tá tudo bem, você mantém aquele casamento, aquela família, blá, blá, blá. Diferente do que a Raquel acredita, né? Então, ele tinha lá as barreiras dele, ele acabou baixando a guarda, se permitindo ali o sentimento, vendo que realmente não era tão assim quanto o pai dele mostrou, não era aquela visão de relacionamento que o pai deles tinha. Não é porque a vida dos pais, ela era daquele jeito que uma outra forma de amor não era possível. Então, a partir do momento que ele cede a isso, né, ele decide se declarar lá pra Raquel, ele acaba indo atrás dela, ele acaba caindo na piscina com o cloro, ao qual ele é alérgico, ele já deixa essa informação clara lá no início do filme, e ele acaba quase morrendo por estar em contato ali direto com uma grande quantidade, né, uma quantidade considerável ali de cloro dentro da piscina. E quando ele está lá quase morrendo, e a Raquel socorrendo ali presente, junto com a mãe dela e etc e tal, os pais acabam sendo mais flexíveis, eles acabam baixando aquela guarda. Eles ficam mais tranquilos porque eles repensam aquelas regras, aquelas imposições feitas pela família. E então as coisas começam a mudar. E o Ares finalmente vai poder estudar medicina, o curso que ele tanto queria lá na Suíça, realizar ali o seu sonho e trabalhar com o que ele deseja, ao invés de ter que focar na área para dar segmento ali à empresa do pai. Até porque o irmão mais velho já estava disposto a fazer isso, não precisava dos três filhos ali, né, fazendo aquela determinada coisa. Então ele está livre para ser feliz profissionalmente, e também amorosamente podendo ficar junto ali da Raquel, a qual a família dele acaba aceitando bem, e eles embarcam nesse relacionamento à distância. E no final do filme a gente percebe que sim, está dando super certo. Ele acaba vindo fazer uma visita surpresa para ela, mas em uma possível continuação, será que a gente veria as dificuldades dessa relação à distância? Será que de fato o relacionamento iria durar? Eu acredito que sim. Será que a gente veria a evolução dessa relação? Ou eles ficariam ali mais de lado? E de fato, já que a trilogia é sobre os irmãos Hidalgo, só focaria ali na vida dos outros irmãos, eles ficariam ali de lado ou nem apareceriam na história, seriam apenas mencionados. Bom, o primeiro livro, ele foca exatamente no que o filme focou, que é no Ares e na Raquel. Já o segundo livro, que é o Através de Você, ele vai focar ali, ele vai contar a história sobre a relação do irmão mais velho, que é o Artemis e a Cláudia. Já que no filme deixa claro para nós que eles se relacionam, né? Eles têm ali um envolvimento, porém é segredo, é escondido, mas a gente percebe que é algo verdadeiro. Então o segundo livro é um foco total nisso e obviamente que o terceiro livro vai ser focado apenas, então somente, na vida do irmão mais novo. O nome do livro é Através da Chuva e ele vai falar sobre o Apolo, que não tem ali alguém exatamente assim como os seus irmãos. E ele tem uma personalidade totalmente diferente da deles, né? Ele é mais doce, mais gentil, mais amável. Porém, no amor, talvez ele não dê tanta sorte assim. A trilogia é bem interessante, me lembrou, inclusive, o Bridgentons, né? Que tem essa sequência de focar em cada irmão. Então tem material aí para a Netflix trabalhar, caso eles queiram. E acredito que vai ser um sucesso, que vai ser bem falado, bem aceito pelo público. Então, caso eles realmente queiram, eles podem sim dar uma continuidade, que eu acho que vale super a pena. Eu gostaria muito de ver essa sequência. Então, se você, assim como eu, curtiu esse filme, vamos torcer aí por uma continuidade. Alô, Netflix! Escuta seu público aqui. Comenta o que vocês acharam do filme. Não esquece de curtir o vídeo, de conhecer os outros conteúdos que eu tenho por aqui no canal, de se inscrever. Um super beijo. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Desculpem que esse vídeo está atrasado. Era para eu ter gravado antes, mas eu não consegui. Porém, não queria deixar de falar sobre. Um super beijo. E até uma próxima. Tchau!